Oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Essa semana tem eleição para a nova diretoria da Associação de Cabos e Soldados. Eu vou agora com mais informações. Cadê o Antônio? Me dá o Antônio aqui. Mais informações de Antônio Carlos Silva. Pois não, Antônio? Bom dia, Renê. Bom dia também a você que acompanha o programa Cadeia Neles. A eleição para a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso será na próxima sexta-feira, dia 18. Os detalhes agora com o atual presidente da instituição. São quantas pessoas que vão poder votar? Quem são os eleitores desta eleição? Bom dia. Bom dia. A CS hoje sendo a maior associação de segurança pública em quantitativo, que consta com mais de 4 mil associados, está aptos a votar, pois tem que ter um ano de associado. 2.860 associados. A eleição ocorrerá no dia 18 agora, onde os militares receberão, será de forma virtual, pois os militares associados dos 142 municípios poderão exercer o seu direito de voto, que será iniciado por um e-mail, que será enviado e-mail e SMS às 6 horas da manhã, um link e senha. E o seu login será seu CPF. A eleição vai acontecer em qual horário? Será iniciada às 9 horas, horário de Cuiabá, e finalizará às 15 horas, horário de Cuiabá. Quem mora na região de Barra do Garde, que segue Brasília, iniciará às 10 horas e finalizará às 16 horas. Os eleitores são só cabos e soldados? Os eleitores, com alteração do estatuto, são todos associados efetivos. Quem é associado efetivo? Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Da ativo, da reserva, do bombeiro e da PM. Quantas chapas estão concorrendo? Estão concorrendo três chapas. A chapa 1, encabeçada por mim, sargento, laudicério. A chapa 2, soldado, vieira. E a chapa 3, soldado, viaje. Muito obrigado pelas informações. Renê, você acompanha o programa Cadeia Neles e principalmente aos policiais militares e bombeiros militares. Os detalhes aí dessas chapas e das regras dessa eleição podem ser conferidas no site oficial da associação. O endereço eletrônico é cabos e soldados mt.com.br. Renê, é com você. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pelas suas informações.